a primeira do dia velho mas que tá pesadona a mim tá nisso a minha sobe ela fica bom de ano viado ficar na cara tá dançando é claro é essencial do cara também não é isso esse toda velha esse pulante toda tremente o que eu vou falar mas tá fácil não é bom jogar não não é X à esquerda. Ai, 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 meu Deus!